Em algumas províncias, como foi o caso do Ceará, a escravidão foi abolida quatro anos antes da Lei Áurea. Olá, amigos! Tudo bem? A gente está passando aqui para mais uma edição do quadro Não Consigo Entender. Nesse quadro a gente responde a perguntas que são enviadas por nossos seguidores, perguntas geralmente relacionadas com história, com filosofia, sociologia, enfim, nossas áreas de atuação. A pergunta que nos foi enviada dessa vez diz que não consegue entender por que em algumas províncias do Brasil a escravidão foi abolida antes do 13 de maio de 1888. 1888 foi o ano em que foi promulgada a Lei Áurea, abolindo, extinguindo definitivamente a escravidão do Brasil. Porém, em algumas províncias, como foi o caso do Ceará, a escravidão foi abolida no dia 25 de março de 1884, portanto, quatro anos antes da Lei Áurea, pelo presidente Sátiro Dias. Por isso, o Ceará acabou ganhando o título de Terra da Luz, porque foi pioneira na abolição da escravidão no Brasil. Antes da gente responder a essa pergunta, seria interessante a gente falar um pouco sobre a questão do processo de abolição da escravidão no Ceará. O Ceará sempre teve um movimento abolicionista muito forte. O movimento lá foi liderado pela chamada Sociedade Libertadora Cearense. Tinha alguns nomes muito atuantes de militantes dessa sociedade abolicionista, como foi o caso de Antônio José Napoleão, a Preta Simoa, a Negra Esperança. Eles promoviam, naturalmente, manifestações pelo fim da escravidão, nas quais eram muito comuns confrontos com as autoridades, confrontos com a polícia. Eles conseguiram promover muitas alforrias. Mas o ponto culminante da luta de abolição da escravidão no Ceará foi a greve dos jangadeiros, que foi liderada por Francisco José do Nascimento, que acabou sendo conhecido como o Dragão do Mar. Ele é bastante conhecido na história do Ceará, na luta pela abolição da escravidão no Ceará. O que foi essa greve dos jangadeiros? Os jangadeiros do Ceará se recusaram a transportar escravizados até os navios negreiros no porto de Fortaleza. Eles se recusaram. Eles eram transportados em jangadas, posteriormente embarcados em navios negreiros, que depois se dirigiam para os locais onde esses mercados, onde esses escravizados eram vendidos. Mas foram as causas que levaram não apenas o Ceará, mas outras províncias do Brasil, a abolirem a escravidão antes mesmo do 13 de maio de 1888. A principal dessas causas que contribuiu para isso, sem dúvida alguma, foi a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz foi o golpe mais duro no tráfico de escravos para o Brasil, porque simplesmente ela proibiu a entrada de navios negreiros no Brasil, chamados tumbeiros. Enfim, pode-se dizer que foi a lei que mais impacto teve para levar ao fim a escravidão no Brasil. Com essa lei, o número de escravizados no Brasil reduziu muito. De 1850 em diante, é só você pegar as estatísticas, você vai ver que caiu muito, porque não estava mais entrando escravizado no Brasil. E o outro ponto que a gente pode destacar, que contribuiu para a abolição antecipada da escravidão no Ceará, em algumas outras regiões, províncias do Nordeste, foi também a questão da crise econômica. O Ceará estava sofrendo muito com uma das piores secas da sua história. É claro que isso afetou profundamente a economia do Ceará. Afetou muito, a produção agrícola despencou, já não ia bem. O Nordeste não vivia uma boa situação econômica, de um modo geral, na segunda metade do século XIX. Já havia perdido o título de eixo econômico do Brasil, como foi durante muito tempo. Então, a situação em geral do Nordeste era muito crítica. Agora, do Ceará, era muito pior em função dessa seca. Então, o que é que acontece? A escravidão realmente se tornou uma coisa inviável. Eu estou dizendo inviável em termos econômicos. Ficava caro manter os escravos, os escravizados, que ainda existiam. Então, o que você tinha muito no Brasil era o tráfico interno. Escravizados que eram vendidos do Nordeste para o Sudeste, em função da economia cafeeira que estava se expandindo muito. Então, naturalmente, não era mais viável do ponto de vista econômico. Então, tudo isso somado, a lei Eusébio de Queiroz, a questão da seca, a crise econômica no Ceará, tudo isso explica o fato de a província ter decidido pela extinção do trabalho escravo naquela província. Mas, é bom a gente frisar aqui que não foi nenhum presente que o governador deu. Sempre houve, conforme a gente disse no início do vídeo, um movimento abolicionista muito forte no Ceará. Depois, outras províncias seguiram o exemplo do Ceará. E, ainda em 1884, 73 províncias brasileiras já haviam abolido a escravidão. Portanto, quatro anos antes da lei Eusébio. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se curtiu, não esqueça de deixar seu comentário. Não deixe de se inscrever. Ativar as notificações. Toda quarta-feira, normalmente, na quarta, sai vídeo novo. Ativa aí as notificações para você não ficar por fora das nossas novidades. E, não esqueça aí de mandar sua sugestão, sua dúvida para a nossa próxima edição do Não Consigo Entender. Tá bom, gente? É isso aí. Um grande beijo para vocês. Um forte abraço, Polis. E até a próxima.